Te aconselho a ter nas tuas fotos a tua marca em algum lugar. Normalmente, na parte de baixo, é onde tem a visualização melhor em estudo de comportamento, estudo comportamental mesmo, da publicidade. Esses dois cantos aqui são os pontos mais visualizados, tá? O primeiro ponto é este aqui. Por isso que eu uso a minha marca desse lado. Se tu observar nas revistas, né? Não sei quem vê revista ainda, mas enfim. Se tu for observar nos anúncios impressos, as marcas estão sempre neste canto aqui, que é a assinatura das marcas. Ah, é um anúncio da Vivo. Tem lá o bonequinho roxo e a marca da Vivo está aqui embaixo. Se ela não está no centro, ela está aqui embaixo. O primeiro ponto focal é no centro e a pessoa automaticamente direciona o olhar para o canto inferior direito. e aí, então, este ponto é o preferencial. Não, não gosta, por algum motivo. Ah, Mari, implica com o canto direito. Bota no canto esquerdo, tá? Mas é na parte de baixo. Ajuda. 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 E aí, sim. E aí, sim.